Oi pessoal, hoje a gente está indo para o cinema, vamos assistir o filme Mulher Maravilha A gente está aqui, estamos esperando, né, que nós vamos com o Leandro, que é o motorista do ônibus dela da escola Né? Então a gente está esperando, estou esperando que mais de uma hora já, ela falou que era meio dia e meio, já são uma e meio Ah, ele falou meio dia e cinco, mas eu estou saindo de casa, eu falei, tá bom Já são uma e quarenta e oito, e eu ainda estou aqui, nem eu não sei se soubesse tinha ido de ônibus Ou então tinha almoçado antes, né, dele chegar, estou aqui esperando até agora, para assistir para o cinema Aí a gente vai ver se consegue assistir Mulher Maravilha, que a gente chega lá e está lotado, não tem nem mais ingresso Ela demora, né, mas tudo bem, o shopping hoje só abre às três, então está de boa Aí chegando lá eu mostro para vocês, eu quero dar uma voltinha lá, a Júlia quer fazer a sobrancelha Está bonita para caramba, então chegando lá eu mostro mais Gente, cheguei aqui no shopping, a Júlia foi com o Pedro comprar ingresso aqui As coleguinhas da Annalise, que é da menina que eu vou dar aniversário, tudo aqui, ó Manu A gente tá aqui, vocês já me conhecem Cadê a Dudinha? Dudinha? Cadê a Ana Luísa? A Ana Luísa Gente, essas meninas cresceram muito Vocês já me conhecem pelo canal da Júlia Pois é, elas eram tão pequenininhas e eu ia no ônibus com eles, às vezes na escola, fazer alguma coisa para a Júlia E elas ficavam brigando, a Manu, a Ana Luísa e a Dudinha para querer ir no meu colo É verdade, eu acredito Acho que eu vim no meu colo no ônibus É porque ela é muito querida, não só pela gente, como eu também quero fazer a Manu e eu sou mais velhinha Ah, elas estavam aqui, eu quero aparecer no seu vídeo, vou mostrar todo mundo Estamos na fila para entrar para o cinema, cadê o fogo, Leandro? Tá faltando mais da metade de pessoas aqui, né? Tem um quarto Ali, olha o ingresso, ali E não tem mais ninguém aqui, tá faltando todo mundo, vamos ver, né? Ou vai ficar tudo pelo de fora A sala ainda está vazia, mas pelo visto vai encher, né? Porque tem muita gente lá fora na fila Oi! Ó, o pessoal já estão... Estão ficando todo mundo espalhado Vou deixar a Júlia escolher, porque ela que gosta de escolher o lugar, né? Não sei, vai logo, você quer sentar no meio, então escolhe logo que tem o meio vazio Né? Ela quer escolher o meio, então vamos para o meio Ah, pronto Sentamos no meio Diz ela, né? Eu vou no meio Contou as cadeiras, pra ver quantas são Eu vou sentar Não posso dizer Então tá bom, né? Vamos esperar que eu começo Acabou o filme Muito bom, né, Júlia? Que filmaço Gente, muito bom Se vocês ainda não viram, vem ver, porque é muito maneiro Acho que eu vou perguntar para as crianças o que elas acharam do filme, né? Porque tem algumas partes ali que... Vou dar spoiler não, mas que eu achei assim para as crianças assim, não sei não, né? Mas... Vou perguntar depois, vou entrevistar depois a Ana Luiza, a Manu, pra ver o que elas acharam Mas muito bom, gente Nossa, adorei, adorei Acho que eu nem dormi nesse filme Dormiu, eu olhei para o lado e a minha mãe estava assim Mentira Nem dormi, gente Deu uma cochiladinha, acho Básico Talvez Ih, parou ali Agora, só a gente que sai do filme com o ator do filme que... Do escuro Do escuro Do escuro para poder fazer um suspense, né? Gente, eu falei para o Julio Pedro é igualzinho o cara do filme Nada a ver, eu não achei É sim Todo mundo que assistiu vai falar Não tem nada a ver Nada a ver Nada a ver Certas partes do filme é O cabelo, o cabelo Bota aí Bota aí Bota aí, Pedro Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vamos ver agora o que eles acharam do filme, no caso a versão dos curtos pequenos, né? Fala aí, Manu, o que você achou do filme? Olha, eu achei o filme muito legal, muito bom, recomendo Mas, não é muito triste Verdade É, aconteceu umas coisas aí, né? É, mas é verdade Não vai chorar Vocês entenderam na hora que o cara aparece lá, assim? Algumas cenas, vocês entenderam? Ai, de botar essas coisas na cabeça das crianças, mãe. Vergonha. Eu ficava assim, lá sentada. Ai, meu Deus, eu tô imaginando a Ana Luísa. Eu falei assim, ó. Se Keira soubesse dessa barra do filme, eu não tinha deixado a Ana Luísa. Essa é a imagem. É muito bom. Então, elas entenderam tudinho, tá? Então, o filme tá aprovado, né? É, tá aprovado. Eu recomendo tudo. Eu recomendo tudo. O final não é muito bom. Pedro, fala aí, qual a tua sensação de participar do filme da Mulher Maravilha? Foi muito bom. Foi um pouco doloroso, porque tem umas cenas que foi muito difícil pra mim fazer. Tá, e como você conseguiu sair lá da sala de cinema, da tela e tá aqui agora com a gente, assim? É um efeito muito futurístico que agora tem. Muito futurístico. Muito bom. Gente, ó, presta atenção, que vocês veem que não é igual o menino filme. Todo mundo concordando, todo mundo concordando. Todo mundo concordando. Nós estamos esperando o ônibus. Que Annalise, que aniversariante, Leandro? Annalise! Não temos mostrado ainda. Menina, essa menina é novinha. É o tamanho dela. Olha o tamanho. Olha que cara linda. Olha ali. Vamos lá, comparar. Júlia, 16 anos. A Annalise tá quanto? A Annalise fica doze. Doze. Caraca, ela fez doze. Doze anos. Doze. Olha o tamanho. Júlia, você tá desnutrida. Eu tô falando pra trás. Minha filha tá desnutrida. Tem que rever esses conceitos aqui de alimentação. Gente, tem bolinho pra Annalise. Olha que lindo. Olha a minha mãe também. Olha a minha cara que foi tão bonitinha. Muito bonitinho. O bolo todo azul e amarelo da Mulher Maravilha. Annalise tá... Ana Luísa tá igual a vovozinha ali. O cachorrinho. O meu cachorrinho todo bobo. Um monte de gente pra ele brincar. Vai acabar de... Vai derreter todos. Acendendo as velas pra festa. Parabéns pra vocês! Tá sentada, Ana Luísa. Parabéns pra vocês! 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 Chegamos em casa E a Júlia aproveita pra fazer o que? Ver os snaps que ela não consegue ver Eu tô vendo a visita técnica do CTQ Nossa senhora, que maior bagunça de snaps que ela assiste Então é isso, pessoal O vlog de hoje vai ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia corrido Com a gente Foi um vídeo extra, né? Porque dia de domingo não é dia de vídeo Mas como eu tinha prometido um vídeo extra hoje Que era o vídeo do dia dos namorados Mas por conta das collabs Não pôde sair hoje Então eu falei, pra não ficar devendo Vou gravar um vlog pra liberar hoje pra vocês Então espero que vocês tenham gostado Beijos e até o próximo Tchau